Foi inaugurado aqui na Casa da Cultura, no centro da cidade de Coromandel, o programa de crédito fundiário para os produtores rurais Terra Brasil. Os produtores rurais aqui da cidade de Coromandel poderão ter o crédito concedido de até 174 mil reais e poderão dividir essas parcelas também e pagar com carência de até 3 anos. Terra Brasil é um programa de adaptação do antigo crédito fundiário, um programa que evoluiu para a aquisição de terras. É o único programa no país hoje que destina seus recursos à aquisição de terras. Fazer com que aquele produtor ou trabalhador rural, ou mesmo o produtor que tem uma área muito pequena, aumente a sua área, financie com juros baixos e com longo prazo. Quando a gente fala desse financiamento e desses juros, qual é o valor que vai ser financiado e qual é a porcentagem de juros também? O valor bruto total financiado é de 174 mil reais e a taxa de juros aqui para a nossa região, nesse enquadramento, é 2,5% ao ano. Quando a gente fala dessas opções de pagamento, como que o produtor rural que tiver interesse em fazer esse empréstimo, nesse financiamento, vai poder pagar esse valor? O produtor vai pagar esse valor ao longo de 25 anos, contabiliza-se os juros todo ano, porém a parcela só depois do terceiro ano, então são 25 anos totais, 3 anos de carência, esses 3 anos ele não paga nada e a partir daí ele paga uma parcela anualmente. Quem se interessar, quiser se informar melhor, quiser levar essa documentação, pedir auxílio aqui também do setor da Prefeitura de Coromandel, como é que faz para entrar em contato com vocês para esse auxílio também? Bom, esse é mais um programa da gestão do agronegócio e meio ambiente, vai nos procurar na rua Aurélio Rosa 55 e o responsável pelo programa lá dentro é o agrônomo Alex, que vai estar à disposição para tirar as dúvidas. Além disso, os produtores rurais interessados também devem ficar atentos à documentação necessária e também às características para se enquadrar neste programa. Os critérios de elegibilidade do programa são a renda, a renda da pessoa não pode ser acima de R$ 49 mil anual, ela não pode ter um patrimônio declarado acima de R$ 80 mil, tem esse limite de R$ 80 mil, não pode ser funcionário público, tudo que é considerado para o beneficiário, a pessoa que vai acessar o programa, também é considerado ao seu parceiro, o cônjuge. Então, eles são considerados um núcleo familiar. Então, a renda dos dois não pode ultrapassar esse valor, nem o patrimônio, nenhum dos dois pode ser funcionário público e nenhum dos dois pode ter acessado algum programa da reforma agrária, mesmo que já tenha liquidado seu débito. E, além disso, quando a gente fala desses parâmetros, quais são os principais documentos que essa pessoa interessada já deve ir levantando, ir correndo atrás para dar entrada nesse crédito? É o que a gente orienta, primeiramente, a pessoa procurar a propriedade que vai ser adquirida. Os documentos da pessoa são os documentos básicos, documentos pessoais. Posteriormente, nós vamos precisar dos documentos do vendedor, o proprietário da terra, e os documentos do imóvel. São das pessoas, são CPF, RG, esses documentos básicos. E do imóvel, certidão de registro, ITR, CCIR, certidão de ônus. Tem uma lista com toda essa documentação básica. Tem que estar tudo regularizado, sem nenhuma pendência. E é isso. E, além de você falar desses documentos, é importante falar que vocês também fazem uma visita nessa terra escolhida pelo produtor rural. Como é que é feita essa escolha e essa visita de vocês, para dizer que está tudo aprovado, tudo certo para se enquadrar nesse programa? O produtor encontrando a propriedade, ele vai ver se atende, ele, a família dele, para a produção. E depois a gente faz uma vistoria para ver se está tudo ok, realmente é uma área produtiva, que dá para essa família produzir e viver dessa área. Queria que você falasse um pouquinho dos benefícios desse programa, principalmente para os produtores rurais, para as pessoas que querem investir no campo, no agronegócio, aqui na cidade de Coromandel. Sim. Esse programa, sim, já existia há muito tempo, mas agora ele veio com nova roupagem, com condições melhores. Então, vai facilitar muito aos produtores terem acesso a esse programa. A adesão dessa daí, eu acho que deve ser muito grande, pois a gente desbrocratizou bastante e também, por outro fato, da prefeitura estar junto, então o contato vai ser muito próximo entre os interessados e o programa. Então, todo mundo que tiver interesse, venha na Secretaria da Agricultura, que tem uma pessoa específica, que no caso é o Alex, que vai detalhar todos os documentos e as condições para a gente enquadrar nesse programa. E tem alguma classificação especial para que o produtor rural possa ter acesso a esse recurso desse programa? Sim, são dirigidos às pessoas que têm a vocação agrícola. Então, quem já comprovar que tem pelo menos cinco anos, nesses últimos 15 anos, algum vínculo com a agricultura. Então, quem já comprovar que tem pelo menos cinco anos, que tem pelo menos cinco anos,